Essa aqui é uma televisão Sharp modelo 1401, ou melhor, essa aqui é uma televisão Sharp modelo C1401, lançada se não me engano em 1978, eu não tenho a data exata do lançamento dela, mas eu acredito que seja isso, é uma televisão bonita, pelo menos na minha opinião é bonita, a cores, com seletor teclado, não é seletor digital ainda, é uma televisão que eu comprei junto com uma Philco Ford, num bota fora do antiquário que estava fechando aqui na cidade, eu não cheguei nem a filmar o garimpo para vocês, mas foi um garimpo até interessante, peguei umas outras coisinhas também, tralhinhas, como o pessoal diz, e essa televisão aqui, ela não está em muito bom estado, deixa eu tirar aqui, faltando as antenas, faltando a tampa aqui, a carcaça está meio feia, meio áspera, parece que alguém tentou lixar, toda ela está bem áspera, meio suja também, já está um tempinho guardada aqui, vou mostrar a traseira dela, sem queimar nada no ferro que está ligado, que eu estava mexendo em outra televisão, aqui a etiquetinha, essa televisão é de 1980, segundo o número de série da Sharp, de 78 até 82, a Sharp deixava a data da televisão no número de série, tá, então se você ver 79, 78, 80, 81, 82, no início do número de série, é a data de fabricação desse exemplar, vamos dizer assim, tá, esse aqui é de 1980, esse fio aqui eu emendei, que na época que eu comprei eu fui tentar ligar, e se não me engano ela não está dando sinal nenhum, nem na lâmpada em série, ela está morta de tudo, eu estou com o manual de serviço dela aqui, e a gente vai tentar fazer ela funcionar, está bem suja cara, você está entendendo, deve estar uns 3 meses guardada aqui comigo, a Fico Ford eu mandei lá para o meu depósito, porque ela está bem, a Fico Ford está pior que essa, é uma Fico Ford B268, está bem detonada a Fico Ford, coitada, quebrada, faltando peça, mas, quem sabe, eu tenho outra aqui, quem sabe de duas a gente não faz uma, né, a minha Fico Ford está bonitinha até, só que ela está com um defeito chato que eu não consigo resolver, quem sabe a gente não resolve, deixa eu ligar ela aqui, para a gente ver o que está acontecendo, ah não, até acende sim, ah tá, acende, mas não funciona, carrega a fonte, mas não dá sinal, é, então tá, está carregando a fonte, provavelmente o capacitor principal, provavelmente até a parte do capacitor principal, e depois não tem mais nada, é, é bem provável que seja um problema de fonte, tá, creio eu que seja só fonte, não tenha nenhum outro, nenhum outro problema, mas vamos abrir e vamos verificar. aqui a televisão aberta, bem compacta até, e bem suja, né, muita sujeira, mas felizmente é tudo poeirão, poeira branca, não tá molhada, sinal de que a televisão não pegou umidade, deixa eu desmontar ela direito, para a gente poder limpar e começar a avaliar a fonte dela. Agora com a televisão mais ou menos limpa, eu só dei uma pincelada por cima, dá para a gente ver que ela está bem original, ali atrás não é sujeira, tá, eu não consegui tirar, se é sujeira está encrustada na placa, bem originalzinha, deve ter sido um pouco mexida. E vamos lá, eu vou experimentar um jeito novo de conceito, aproveitando que eu tenho o manual de serviço original, eu tenho aqui uns guias de resolução de defeitos da própria Sharp, né, vários defeitos, sem trama, sem imagem e som, sem vídeo, sem sincronismo, sem som, tá, tem vários defeitos, vários defeitos, e aqui no final a gente tem os dois defeitos de não funcionar, não funcionar nada. Então a gente vai tentar seguir essa página de verificações e ver se a gente consegue resolver o problema da televisão só com isso aqui. Será que dá? Vamos começar com esse lado da esquerda, tá, são dois diferentes, a gente vai começar com esse primeiro aqui. Não funciona. Primeira coisa é verificar o fusível. Fusível tá bom porque a gente viu a lâmpada acendendo, indicação de capacitor de filtro, que eu não, talvez esses dois aqui, não sei exatamente, não consegui identificar, que o capacitor de filtro tá carregando. Ok. Então a gente vai assumir que o fusível tá bom. Sim. Verificar a tensão no coletor de Q701. Q701 seria talvez esse regulador aqui? Não sei, deixa eu olhar no esquema, peraí. O Q701 realmente é provável que seja esse aqui, porque é o único transistor do esquema da fonte que tá no dissipador, então é esse aqui mesmo. A gente vai ligar e conferir, peraí, só ver se não tem nada errado aqui. Tem alguma coisa errada, o fio não tá na tomada. Vamos deixar o capacitor carregar. O que é isso? Funcionou? Cara, que perigo. Essa televisão ligou do nada e eu tava com uma chupeta do flyback fora. Olha isso. Que filha da mãe. Você viu? Só que a lâmpada tá bem acesa, cara. Então a gente tem alguma coisa errada aí. A gente ainda tem algum problema e a tela não tá acendendo. Um dos possíveis motivos pra televisão não tá acendendo a tela é esse aqui. que ela consome 110 watts e a minha lâmpada em série, apesar de ter duas ali, ela só aguenta até 60 watts. A partir de 60 watts ela já segura a corrente que vai pra o que quer que tiver ligado ali. Então basicamente a lâmpada tá segurando praticamente metade da corrente que deveria tá vindo pra televisão. E aí que entra a minha... A minha... Meu dilema. Ligo direto na tomada e arrisco ou não? Pelo sim ou pelo não, a gente vai pelo sim. Vamos ver o que é que vai dar. A gente tá com uma chavinha aqui. Qualquer coisa é mais fácil bater na chave aqui. Tirar esse aqui de perto. Se bem que não tem problema a chave ficar perto. Nada de produtos químicos perto. Três, dois, um... É. Ligou. Tô escutando uns barulhinhos. Acho que a alta tensão vazando. Opa, ó aqui. Vertical curto. Mas tá funcionando, cara. Vertical tá querendo morrer. Deve ser... Aí. A gente tá com mau contato aqui nesses... Eu não vou pôr a mão ali não. Vocês me desculpem. Mas tá aí, ó. Vivinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar um modulador aqui. Pra gente poder ver como é que tá a imagem dela. Bom, liguei o conversor. Aqui na entrada RF da TV. Belezinha. Consegui um conversor que tem saída RF direta. Pra gente montar nessa estação de transmissão analógica. Pro pessoal que tá perguntando, a parte dois vai sair ainda esse mês, tá? Eu tô esperando chegar umas peças pra montar um transmissor. Uns transistores de RF especiais. Então, em breve, a gente vai postar aí a continuação. Bom, acho que é isso. Vamos ligar? Nada. Nenhum sinal. Acho que eu liguei errado, peraí. Bom, é isso aqui que a gente conseguiu. Deixa eu ajustar o vertical aqui. Sossega. Ô, meu negócio tá ruim, hein? Bom, a gente tá sem cor. Apesar de ver que tem uns chuvicinhos coloridos aqui, ó. A imagem em si... Ah não, até tem. Tem cor, mas tá fraco. O tubo tá meio esverdeado. E o vertical tá... curtinho. Bom, essa é a melhor imagem que a gente consegue tirar dela. O trimpote de altura do vertical tá ruim, tá? A gente mexe nele aqui e ele sossega ou atrapalha a imagem. Tem cor de altura. Linearidade aparentemente tá ok a princípio, tá? Talvez precise dar algum retoque e tal. O tubo tá bem magnetizado. E talvez a gente não consiga desmagnetizar com a bobina original. Porque a bobina original que tava impedindo a televisão de ligar, tá? Só que a gente vê que a cor tá bem fraca. A saturação tá no máximo, ó. Mínimo. Máximo. A coloração tá bem fraca, tá? Bem fraca mesmo. Contraste tá atuando. Fraquinho, mas tá. Brilho tá atuando. Beleza? Então o nosso problema principal aqui pra começo de conversa é o vertical. O trimporte da altura do vertical que tá ruim. Talvez já troque os dois. O potenciômetro da frequência vertical era só sujeira, tá? Eu passei a limpar contato e resolveu. E a gente tem que primeiro desmagnetizar esse tubo, tá? Não sei como, mas vamos ter que desmagnetizar. E depois ver o que tá acontecendo com as cores, né? Porque elas tão fracas. Olha, meus amigos, pela primeira vez que eu saiba, eu fui enganado pela lâmpada em série, cara. A lâmpada em série me atrapalhou ao invés de me ajudar. Porque eu conectei a bobina desmagnetizadora de volta, né? Eu olhei no esquema. Ela é ligada direto na entrada de rede. E ela tem um fusível de proteção, né? Falei, eu vou ligar de volta e vou botar na tomada. No máximo, se tiver ruim mesmo, estouro o fusível, né? Botei, a televisão funcionou perfeitamente. Normalmente, né? Sem problema nenhum. Então, a lâmpada me enganou. A gente não tem problema nenhum com a bobina. Eu vou deixar ela uns minutos ligada ainda. Eu desliguei pra poder virar e encaixar o chassis no lugar. Vou deixar uns minutos funcionando pra desmagnetizar o tubo, porque ele tá bem ruinzinho mesmo. E depois eu quero ver se eu consigo tirar esse tom esverdeado dele. Porque não tá legal. Eu acho que esse tubo já não tá muito bom, cara. Pra começo de conversa. Mas... Vamos ver se a gente consegue fazer uma imagem legal com ele. Realmente, parece que esse tubo já não tá em uma brastemp, não. Porque, ó... Aqui são os comandos de polarização dos canhões, né? Aqui a gente tem a polarização do vermelho, polarização do verde e polarização do azul. Vocês podem ver que o vermelho já tá quase no talo. Eu não mexi, tá? Tô mexendo agora com vocês. O azul e o verde ainda estão nas suas configurações originais. Mas o vermelho desse tubo aqui já tá bem cansadinho pelo que os controles aqui mostram. Esse aqui é o screen, né? Que é a polarização geral. Basicamente é um brilho, entre aspas, né? Um controle de brilho interno. Resumindo, tá? Então... Vamos ver o que a gente consegue fazer. Primeiro trocar esse trimpote do vertical. Tá? Deixar ela uns minutos funcionando pra desmagnetizar o tubo. E ver se eu consigo tirar uma imagem boa dele. Ainda, né? Trimpote trocado. Fiação na frente da tela. E... Resolvido. Bem bacaninho, som perfeito. Agora vamos brincar pra gente ver como é que tá esse tubo. Saturação. Contraste. Bem legal. Com a saturação mais ou menos no meio você praticamente não percebe a fraqueza do tubo. Se a gente fizer um ajuste legalzinho aqui... Se a gente fizer um ajuste legalzinho aqui... Tudo. Alimentação do conversor... Pronto. Show. Não sei se eu vou conseguir tirar esses chuviscos, porque eu tô fazendo uma ligação direta no seletor. Então talvez tenha alguma... Algum errinho na parte de RF, mas eu não vou mexer com isso. Se a televisão tá funcionando bem. Mas é isso aí. Ela tem um sonzinho até legal, cara. Não chega no nível das Philips. Da mesma época. Mas... Legal. Funcionando bem. Eu não consigo desligar por aqui. Engraçado... Quando a tampa abre... É... Tudo isso aqui fica móvel. Ó. Ah não, isso foi. Esquece que eu falei. Vamos finalizar aqui. Mesmo depois de montar, continuou esses chuvisquinhos, tá? Por mais que a gente mexa aqui... Eles não se resolvem. Você precisa de ajuda profissional. Eu que preciso de ajuda profissional, assistindo novela da Globo. É isso que você tem que fazer. Vamos tirar da novela da Globo. Não vou torturar vocês. No mínimo dobrar o crescimento que do ano passado não se tem do dado concreto. Algo então... 1,1,2. Muito menos do que o governo imaginava no início. Legal, né? Funcionando bem. A gente conseguiu disfarçar bem a fraqueza do tubo, né? Regulando a excitação dos canhões RGB. E o vertical foi solucionado basicamente trocando o trimpote da altura. E realmente a lâmpada em série me enganou com essa televisão. Quem diria, hein? Por conta da bobina desmagnetizadora... A lâmpada em série me enganou. Mas tá bom, é bom pra aprender, né? Bom pra ficar esperto. Então é isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo dessa Sharp 1401. 1980. De volta à sua plenitude. Com direito ao chuvisquinho e tudo.